Olha, deixa eu te falar, deixa eu te falar um negócio, foi legal a viagem lá, vamos conversar aqui com eles, foi legal a viagem lá? Não, tinha uma criança chorando, tinha uma criança chorando? Sim, mas tipo chorando mesmo? Não quero mais ter filha, esperneando, gritando, ela falava, não mami, não mami, não mami, que bonitinha, velho, não mami, não mami, não mami, Mas chorou a viagem toda? E você sentiu turbulência hoje? Senti, teve turbulência? Aham, parece que ia cair, caramba, é o que você vai sentir, pô, parecia que ia cair mesmo? Aham, eu não vou mais pra gravado não, eu não vou mais não, o que mais que teve? Diferente? Aham, sabe E na hora de levantar o voo, foi normal? E na hora de pousar também? Aham Sem nenhum problema? Aham E você sente quando ele bate no chão? Aham, bate, você bate assim Mas você sente? Sim Parece que o avião vai quebrar Vai quicando, né? Vai quebrar? Ô louco, tem uma porradona no chão Tá preparado? Sei lá, cara Galera, eu sei que eu tô com... Ah, Dramin, né? É, Dramin, lembrava o nome do remédio É, eu tô com Dramin na minha bolsa, galera Vou tomar logo três Pra entrar no avião Pra não vomitar, cara Imagina eu vomitar na frente da 1010, no pé Eu vou te chutar, velho Dramin, galera Cadê a máscara? Ah, então Esse assunto foi bem levantado, né? Da máscara, né? Galera, eu fui lá no aeroporto Meu irmão me levou Fui lá no aeroporto Pra me encontrar com ela E eu filmei ela, galera Ela aparecendo Eu filmei o momento Eu fiz toda a cobertura Toda a reportagem Eu tava segurando o celular Enquanto eu filmava Vocês vão perceber Na hora que a gente mostrar Que o celular tava tremendo, cara Aí você pensa Terremoto no Brasil? Não, 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 não Eu tava nervoso demais, galera Nervoso sabendo que ela ia aparecer, né? Aí passava um monte de gente E dava um monte de gente Daqui a pouco, assim Aparece alguém bem rasteiro Bem, bem abaixo do Nossa, como é pequeno, cara Como Como é pequeno Mas é uma Olha Que coisinha pequenininha Nossa senhora, cara Meu amigo Que coisa pequena Maravilhosa Aí peguei, né? Filmei a hora que apareceu Aí guardei aqui Guardar pra sempre, cara E depois vou Fazer uma desedição, né? Então Edição Ah, tá Então a gente tá fazendo Várias coisas, entendeu, galera? A gente tá Eu filmei a chegada dela Fiz toda a cobertura Toda a reportagem investigativa Todo o jornalismo, galera Fiz tudo mesmo Captei a chegada Desse ser maravilhosinho, né? Que Deus criou pra mim E aí É Agora a gente tá aqui Num hotel Perto do aeroporto Certo? E Acho que depois de amanhã Ou amanhã Nós vamos Tentar ir pra Rio Grande do Sul Pra ficar lá em Gramado Beleza, galera? Só que tudo a trabalho Beleza, galera? Tudo a trabalho, cara Não teve nenhum momento Nenhum momento A gente descansou, né? Fizemos essas filmagens Só um pouco Que dia que a gente vai, mano Ai, você é muito mula, cara Não era pra falar? Não é Já era vazou Não tem que mudar o dia Era surpresa Agora já foi também E a gente vai pra lá, galera A trabalho Lógico, né? Tem um Ofuro Furo lá A gente nem vai usar Porque O que é isso? Não é fazer trabalho Ou como, né? O que é o furo? Aquelas piscininhas quentes Que a gente entra com várias pessoas? Uhum A gente fica pelado com outras pessoas? Não, pelado não De biquíni, eu acho É um artefício da praia Quando a praia congela Aí a gente vai pra lá Vai filmar todas essas coisas Tá meio escuro, né? Vamos filmar lá Fazer carioca pelo mundo, né? Ela já veio filmando dentro do avião Eu vou fazer Vou fazer uma filmagem dentro do avião Vou mostrar como que é dentro do avião Igual carioca pelo mundo Vou mostrar o caminho Pra ir pro banheiro O caminho pra ir pro banheiro, galera Muita gente não sabe Às vezes levantar da poltrona E ir pro banheiro do avião Eu vou mostrar como que é Todo o funcionamento Você vai filmar você cagando? Não, não Vou filmar você O que é isso? Vou fazer toda Vou mostrar os bagageiros O check-in 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 Beleza, galera? Check-in 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 Beleza, galera? Vou mostrar todos os compartimentos Do avião Vou mostrar o O piloto Dirigindo o avião Beleza, galera? Vou mostrar como é que ele levanta o pouso Vou pedir pra isso, né? Vai pilotar o avião? Vou pilotar? Não, não Não, não Vou mostrar também alguns passeios Que a gente vai fazer lá Lembrando que, galera A gente não pretende sair muito do quarto Por quê? Apesar de a gente estar a trabalho Nesta viagem, né? Um beijinho na testa só de boa noite Na hora de dormir Apesar de a gente estar a trabalho Não vamos poder, galera Sair muito pros lugares Devido ao covid, né? Devido ao covid Em todo momento Nós estivemos de máscara Lá no aeroporto Beleza, galera? Só tiramos a máscara Quando entramos aqui No hotel Beleza, galera? E aí a gente tá Talvez não vá sair muito Do hotel Pra não se infectar Com o coronavírus, né, cara? É um negócio muito sério aí Beleza, galera? Então Prestem bastante atenção Com isso, tá bom? Não Não é Façam coisas erradas Em referente a isso Beleza? Que foi que você tá rindo? Tô falando do covid, cara Essa menina é uma psicopata, cara A bichinha tá rindo Que nem uma louca aqui Tô falando do covid, cara Meu Deus do céu É o velho É Olha o Liminha God E aí, Liminha? V2 Olha o V2 aí também, ó Nazinha tá aí também Nazinha, você vem ver a gente, né? Cadê? Já mandei a localização O que? A Nazinha vai vir aqui? Aham Amanhã Ah, então vou embora ainda hoje É zoeiro É zoeiro, Nazinha É Então, galera Nós vamos registrar Alguns momentos legais Beleza? A gente queria Tirar um mês e meio De férias, né? Fazendo Esses vídeos Mas Segundo o Gal Um mês e meio É muita coisa, cara E é verdade, né, cara? Um mês e meio Aí já é demais mesmo, né? Então vai ser coisa De uns quatro dias Cinco Uma semana Ela vai tocar uma O quê? Ela vai tocar Toca Não sei tocar Por que toca isso, velho? Calma Basta tocar Ela é roqueira Não sei mais tocar Não sei mais tocar Ela diz Como que é? É pica-pau, pô Pica-pau? É, ó Mas é As notas aí É diferente do violão Era pra ser no violão Tá igualzinho Nossa senhora, velho Quase, cara Quase O violãozinho Cabe certinho No cangotinho dela Vocês viram? É bem pequenininho Os dois, né? E... Eu vou ensinar ela A tocar algumas coisas, galera Não se preocupa, não Nossa, tá um escuridão, né? Eu vou ensinar ela A tocar algumas coisas Beleza, galera? Deixa eu ver Vocês estão vendo aí? Tá bom, galera? Eu vou ensinar ela A tocar algumas coisas É... Amanhã a gente vai fazer Um IRL Eu pintando o cabelo A mecha branca dela A gente vai pintar de rosa Porque ela Ela quer combinar comigo Ela já combina Comigo demais Faz Faz o quê? Faz tour Faz tour pelo quarto? Vocês querem que eu mostre o quarto? Calma aí Tem um monte de coisa Jogada Pera aí Vamos fazer o seguinte Tá uma zona Amanhã Amanhã quando a gente pintar A gente mostra Beleza? Amanhã quando a gente mostrar A gente mostra É porque a gente chegou Olha Olha aquilo Olha Tem uma Aquela peça de roupa no chão É tua ou é minha? É tua, pô Aquilo é o chinelo, pô Não, pô Atrás do chinelo Aquela camiseta É tua É tua Ai meu Deus do céu Eu ia falar mal dela Mas a peça é minha mesmo Tá Mas aí a gente vai arrumar Porque a gente chegou Só abriu as malas Já foi tirando as coisas Jogou no chão Tá uma zona isso aqui Beleza, galera? Então nós vamos arrumar E aí vai dar mais certo Beleza, galera? Deixa eu ver se assim melhora um pouco Dá vazar, pô Minha câmera não é muito boa Mano, essa menina tá falando Compra um iPhone Compra um iPhone Cara, eu não aguento mais, cara Cara, o iPhone é muito melhor, cara Aí, falou de novo Parece eu elogiando o It's Take Two Da hora, né? Da hora demais aquele jogo Não, sério mesmo Aquele jogo é bom, né? É bom demais, velho O que você achou dele? Cara, ele tem um gráfico, né? Ele tem um... Ele foi muito... Ele foi feito com amor, cara Dá pra saber Quando alguma coisa é feita com amor, cara É da hora Dá pra saber Ele é da hora demais, velho Ah, ela ri, ela... Da hora demais mesmo Beleza, galera? Então Parece você, Tata, né? Parece pra caramba Acho que falta piorar um pouco Pra ficar igual Ah, falta sim Nossa senhora, velho Ó, galera E a gente vai fazer um RL também Eu vou fazer um bolo de limão E ela vai ser minha assistente Beleza, galera? A gente vai fazer um bolo de limão Ela vai ser minha assistente Só que amanhã a gente vai fazer o bolo... O bolo não Vai pintar o cabelo dela de rosa Beleza, galera? Deixa eu ver se... Se volta aqui A gente vai pintar o cabelo dela de rosa Esse cara quer ficar igual o pai, né? O pai tá como? O pai tá a chave O pai tá bonito O pai tá a chave, né? Beleza, galera? É... Então é isso, galera A gente queria fazer essa live A gente teve... Por esses dias Eu sei que a gente teve meio ausente da live, né? Tanto a Yaya A Yaya, então, nem se fala, né? Quanto eu também Que teve muito ausente É que a gente tava correndo Pra viver este momento, cara Que vocês proporcionaram Beleza, galera? Eu quero, inclusive Junto com a Yaya Aqui, ó Parece agora que é bem importante mesmo De verdade mesmo? Vai, diga Aqui, ó Deixa eu pôr mais perto aqui, ó Eu queria agradecer, galera Vocês todos Que ajudou a gente Com aquela doação Aquela meta de 4 mil reais lá Pra gente viver isso aqui, ó Vocês que permitiram A gente estar vivendo isso Muito obrigado, viu, galera? Por permitir a gente viver isso Esse momento bonito, né? Ai, que fofinho, né? E... Então a gente queria agradecer vocês, tá bom? E... A nossa ausência Da live Por esses... Por essa semana É porque, cara É uma correria Absurda, cara Ela correndo atrás dos documentos Pra poder fazer... Das drogas, né? Não, não Que droga o quê, pô? Ela correndo atrás De fazer os exames De covid Porque lá Pra sair de lá Tem que fazer exame de covid E ela é uma lutadora Profissional de judô Ela tem uma vida diferente Um pouco da nossa, né? E eu sou um vagabundo Mas eu tive que também correr Atrás das coisas, né? Teve que alugar esse apartamento Apartamento não Flat, né? Flat? Flex Flex? Acho que é flat, né? Flat? Flat? Acho que é flat Depois a gente lê ali no banho Flat? Acho que é flat Perto Perto do Do aeroporto, galera Pra que ela pudesse chegar Eu fui lá buscar ela no aeroporto A gente alugou esse lugar Tava difícil de conseguir alugar Por esses dias Beleza, galera? Então foi uma correria muito grande Então a gente pede desculpa Pelas lives não ter acontecido Tão bem essa semana Por esses três dias Com certeza a gente vai viver Essa semana fazendo IRL Mostrando um pouco de nós Pra vocês Muita gente achou que era meme Muita gente achou que era uma menina ruim Interesseira Falaram muita coisa A gente faz cinco meses Que a gente recebe Até ameaça de muita coisa, né? Recebe muita mensagem negativa Falando Ah, essa menina é uma puta Ela tá te usando E ela também recebia Eu tô mesmo E ela também recebia Mensagem tipo Ah, esse cara vai Fazer de conta que te namora Só pra fazer hype E depois ele te larga No meio do caminho E vai tentar fazer hype Com outra menina A gente ouviu muita mensagem De ódio, cara E... Mas muita gente também acreditou Ajudou com a meta Chipou, né? Gostou de ver a gente junto E hoje nós estamos aqui Bem juntinho Nós vamos conversar Vamos viver um momento junto Tá bom? E daí Daqui uma semana Nós vamos voltar Firme e forte Com as lives Então a gente pede desculpa aí Por tudo que aconteceu Beleza, galera? É... No mais é isso Amanhã a gente vai voltar Fazendo esse IRL Eu vou pintar o cabelinho dela Tá bom? Vou pintar o cabelinho dela A gente vai mostrar aqui O flat Acho que é flat, mano Olha, tem um W aqui, mano Como que ele... É... Tem um W? Deixa eu ver É isso É de Weisling Sim Na verdade é o nome da marca, ó É o Wilbert Wilbert? Deixa eu ver aqui o nome da marca Ah, é verdade Não, é o Winer Viner Ah, é Viner? Que chama? Entendi Ela que comprou, ela que sabe Não sei não Beleza, galera Então é isso É... Que selinho, cara Como assim selinho, cara? Tchau 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 Tchau